Olá, meu nome é Pablo Villasso, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e nós assistimos Detona Ralph. Esse é o Luca, que já participou do videocast sobre o Hobbit e essa que está começando hoje é a Nina. Então o Luca tem 9 anos, a Nina tem 4 e a gente vai falar sobre o Detona Ralph. Que simpatia! Nós vamos falar sobre o Detona Ralph. Primeiro, você gostou do filme? Eu fiz um sorriso, eu vou assim. Eu vi, eu vi. Primeiro, quem gostou do filme? Eu. Você gostou muito do filme? Mais do que você. Não, eu gostei muito do filme. Mas eu gostei mais do que você. Você gostou mais do que eu gostei? Mais do que eu. Você foi o que mais gostou? Eu, fui eu. E você, gostou muito? Gostei. O que você mais gostou do filme? Você gostou da história? Gostei, acho que uma história é legal. Eu também gostei desse negócio de utilizar milhares e milhares de jogos, de personagens de jogos. Mas você não reconheceu nem metade, né? Alguns eu não aguento. São todos do meu tempo. É a vez dela que ela tá falando. Pegue a mão, pra comer, você reconheceu. E você, o que você mais gostou no filme? No filme. No jogo, não no filme. Você gostou daquele mundo do açúcar? Dos docinhos que tem na corrida? Gostei. Tudo rosa ali, né? Você gosta de rosa? Quase. Quase. Quase tudo rosa. É. O que você achou daquela personagem, da Vanellope? Você achou ela engraçada? Acho que não é Vanellope. Vanellope que ela chama. Mais ou menos. Mas eu gostei muito mais do filme. E do Ralph? O que você achou do Ralph? Você acha que ele, afinal de contas, você acha que o Ralph, ele é herói ou ele é vilão? Herói. Herói? Então ele conseguiu o que ele queria. Porque ele queria ser herói. Só que ele era vilão. Se você saiu do filme achando que ele era herói, ele conseguiu o que ele queria. Papai Pirou. Papai Pirou. O que você gostou mais do filme? Os mundos dos jogos. Tipo, porque tinham vários jogos, né? Que apareciam. E a cada jogo tinha um mundo diferente. Eu achei isso bem bacana. E o que é bacana é que eles fazem... Isso é uma direção de arte. Que é criar o visual do... De cada mundo. É completamente diferente. Você notou, por exemplo, aquele mundo dos heróis. Que tem aquelas coisas que voam. É tudo escuro. Com coisas verdes. Você notou isso? Tem aquela... Sim. E o mundo da... 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 Da corrida é todo? Qual é a cor dele? Eu sei. Qual? Você não sabe. Rosa e branco. Rosa e branco. Muito bem. Rosa e branco. Ou como diz o rei, Salmão. Porque ele não quer admitir que é rosa. Aliás, o rei é interessante. Sem contar nada, né? Pra quem não viu. Mas o filme tem umas reviravoltas. Algumas coisas legais. Algumas histórias legais, né? É. O que você achou do... Ah, o que você ia falar? Ah. Hum. O rei... Hum. É mal. O rei é mal. Isso a gente pode falar. Porque isso fica claro que ele é mal. Você acha ele muito mal? Você detestou ele? Eu detestei o rei. Eu gostei dele, não. Eu gostei, papai. Detestei. Queria que ele fosse destruído. E o 3D? Você achou o 3D legal? Sim. Você conseguiu ficar com óculos o tempo todo dessa vez? Não. Ele caía do meu rosto. Mas só que... As vezes eu ficava fazendo brincadeira. Algumas partes eu não via. É. É óbvio. O 3D é bem legal do filme também, né? Eu gostei do 3D. E uma coisa que eu não sei se vocês notaram, a trilha sonora do filme e as músicas, você está muito impaciente. As músicas do filme, tem algumas coisinhas, uns temas que remetem aos instrumentos eletrônicos, ao tipo de música, de som, dos temas, dos joguinhos antigos. Vai. Deixa eu falar. Exato. Deixa ela falar. Então fala. O que você quer falar? Estátua. O que você quer falar? Para. Estátua. Estátua. Você pisca. Talvez piscar e respirar a ponte. O que você quer falar do filme? Estátua. Estátua. A menininha queria parar. Estátua. Estátua. Então, meu filho, eu vi. Mas então você gostou, você achou a história interessante? Gostei. Não. A menina tira totalmente da sequência interessante. A menina tira completamente a concentração. Você não consegue focar na discussão, meu filho? Não. A gente tem que... Hã? Eu não consigo falar. Eu consigo falar. Mas enfim, você gostou do filme muito. Eu adorei. Você gostou muito do filme? Eu? É. Ó. Mas o filme às vezes me assusta. O filme te assustou às vezes? Qual a parte você acha assustadora? Ai, eu acho que eu vou... Você gostou daquela parte que os insetos estão vando e você acha assustadora e eles estão comendo tudo? Enfim. Enfim. Qual que foi o seu personagem favorito do filme? Seu personagem favorito? Ralf? Eu acho que foi o Félix. O Félix? E você? Ele te lembrou um pouco o Mário? Mário Bros? É. Ele lembra um pouco o Mário. Ele é meio inspirado no Mário. E você? Qual foi o seu personagem favorito do filme? Foi o Ralf ou foi a princesinha Vanellope? Ou foi o Félix? Calma. Eu tô pensando. Não é falando você. A princesinha. A princesinha Vanellope. É claro. O meu é o Ralf. Eu gostei muito do Ralf. Eu gostei muito. Mas eu gostei da Vanellope também. Eu gostei dos personagens. Eu acho que os personagens são bem construídos. E achei o filme divertido. Chorei. Ele chorou. Me deu vontade de chorar. Te deu vontade de chorar também? Que parte? E você não. Que parte te deu vontade de chorar? Eu chorei no final. Você chorou também? Eu não chorei não. Eu fiquei. Eu segurei. Eu acho que nunca mais vou chorar. Você segurou o relógio e vou por outro tempo. Então tá. Eu acho que... Então o detonante... Deixa eu... Deixa eu falar. Está aprovado. Está. Está aprovado o filme? Então todo mundo gostou? Não, acabou. Todo mundo ainda tem que falar. Não, você manda demais. Você muito mandona. Você realmente é Vanellope. Então é isso. Quantas estrelas você dá para o filme? De 1 a 5. 5. E você? 10. Eu também estou a 5. Então é isso. Um grande abraço. E bons filmes. É verdade. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai.